Gente, hoje tá demais esse programa aqui, você viu que a gente não parou até agora, né? Pastor Tiago tá tomando um cafezinho aqui pra aturar o mau humor do Kleber, né pastor? Mas eu não tô de mau humor, tô tão feliz, poxa! Bom dia, bom dia, bom dia, né? Bom dia, pastor. Pastor, você viu que o Kleber hoje tá, né? Revoltado. Dona Marlene, olha só, eu preciso falar, foca aqui. Fazer igual aquele cara. Ótimo, ó, tá vendo? Foca aqui, dona Marlene, escuta só. Não tem nada a ver isso, Kleber, a senhora vai chegar em casa, quando ele chegar em casa, a senhora tira, bate no popô dele, porque ele tá sendo, ó, isso é ressentido. Você tá dizendo que eu sou mais pecador que... Isso mesmo, isso é verdade, eu sou mais pecador, isso é verdade mesmo. Eu sei que é. Mas assim, no final das contas, ele só tá querendo usar de justificativo, o nome disso é mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. O que você tá mandando essa recada pra mim? Mas ela vai acreditar? Sei, dona Marlene. Ela vai acreditar nisso que você tá falando? Foca aqui. Foca aqui em mim. Aí vocês entendem que eu digo que ele é pior que eu? É. Tá bom? É pior, né? Então, tá propósito de ressentido e nítico, o que tem a ver? É, o pastor tá aqui. Já gostei. Você gosta do café? Ficou bom esse negócio aqui. Eu tô vendo. Tem que deixar o nosso convidado à vontade. A gente tá falando, pô, eu fiquei aqui, ó, super à vontade. A ideia do empreendimento que a gente tava falando, Guaja, e é interessante porque a gente percebe que toda concorrência, ela se promove diante de um ato de ressentimento. Eu não consegui fazer o que ele fez. Ou eu não consigo estar onde ele está. E aí, o que eu tenho que fazer? Ou vem aquela famosa ideia do, eu tive a mesma ideia, mas paciência, ele foi lá e pegou e roubou a minha ideia, como se fosse uma coisa mediúnica, né? Porque o cara soube que a ideia tava na cabeça do outro. Ele sabia que eu tinha pensado isso. Como assim? Então tá bom. Então é telepatia. É por assim que flui. Ou se não, a pessoa começa a criar as negatividades. Quando Nietzsche escreve o livro chamado Genealogia da Moral, ele vai falar sobre a ideia da moral como uma criação humana. E aí, ele vai pegar vários exemplos sobre os aspectos da criação da moralidade a partir de um aspecto de uma minoria pensante. Vamos usar essa ideia? De uma minoria pensante. Ou de uma minoria realizante, de afirmação. Na contrapartida, já que existe a minoria ou existe uma parcela que cria valores, existe a outra parcela que vive na negatividade da criação dos valores. E aí a pessoa vai dizer, não, mas isso não vai dar certo. Porque não vai dar certo porque foi fulano que fez. E eu não tive a mesma capacidade de projetar tal como fulano projetou. E aí essa ideia de projeção, ou seja, de se lançar para uma nova proposta, para uma nova ideia, para um novo caminho, onde a transcendência, ela sai de uma realidade espiritualizante e ela vai para uma realidade onde o ser humano, ele deve viver numa constante ação de transcendência. Quando a gente começa a pensar nisso, nós começamos a ser criadores de valores, criadores de atitudes, criadores de empreendimentos, desenvolvedores de empreendimento. A geração que a gente vive, e aí é muito falado por isso daí, que é uma geração mimimi, é uma geração dos ressentidos, onde o pessoal tem que sempre levantar uma bandeira de negatividade diante de um cara que é o cara da afirmação. Será que é por isso, pastor, que a gente tenha hoje no universo empresarial, por exemplo, e aí eu estou falando no macro também, não só aqui na nossa região, mas no macro de uma forma geral, as empresas estão desprendendo tantos recursos para incentivar uma tal proatividade dentro dos seus colaboradores, que na verdade pode ser até um reflexo disso. Essa falta dessa proatividade pode estar muito nessa relação interior. Mas sabe o que acontece? Uma vez eu ouvi um negócio que me marcou muito. A grande questão é o seguinte, os empresários, eles querem pessoas que sejam pensantes, que sejam cabeças mirabolantes, que sejam proativas, que sejam pessoas de criatividade. E aí isso me marcou muito, porque o pensador dizia o seguinte, como é que foi o dia que você recebeu esse camarada para fazer uma entrevista com ele? Bom, ele veio ternado, ele veio bonitinho, ele veio todo arrumadinho, todo legal, então desse jeito ele veio, e aí eu fiz a entrevista. E aí o que você... Não, quando eu olhei para ele, eu olhei um cara responsável, um cara legal, um cara bom, um cara interessante, e se ele estivesse vindo, por exemplo, de short, se ele estivesse vindo com a camisa toda florida, se ele... Não, aí ficaria meio estranho, porque eu olho para aquele cara e vou dizer, esse cara não tem comprometimento nenhum, esse cara... Mas peraí, você pede que o cara seja um cara de criatividade, que o cara ele explore ideias, que o cara seja um cara que transmita algo diferenciado, e aí você contrata aquele que é o mais do mesmo. Como é que você vai ter uma sociedade diferente? Como é que você vai ter uma empresa diferente? Olhe para o diferente, olhe para aquele que está diante dos seus olhos e diga, o que esse cara pode fazer aqui dentro da minha empresa? O que esse cara pode... Isso é coisa mais tua. Se controla, tá, Cléber? Eu já sei que ele já está com uma lista na cabeça, assim, ele vai começar a falar nome, não vai, pastor? Eu tenho um grande amigo que eu quero mandar um recado. Agora é amigo, não é coleguinha, é diferente. Todo mundo já sabe aqui. Associação Comercial Mônica, você está escutando a gente? André Cunha, está escutando a gente? Então eu gostaria de pedir, mesmo de coração, já que eu tive por dois anos como palestrante residente do Café com Ideias, em que o pastor Tiago seja convidado para vir falar para os empresários locais, exatamente o que nós estamos conversando aqui. Não porque ele é um pastor. Presta bem atenção com o que eu vou falar. É por quem é, como está falando e que por um acaso é um pastor. Então, você vem trabalhar comigo? Quer trabalhar em uma empresa? Como consultor? Estou te falando, é porque estou ao vivo, hein? Estou ao vivo, hein? Estou ao vivo. Eu já fiz dois Café com Ideias, já fui palestrante duas vezes lá e lhe garanto que é muito legal, muito bacana e as pessoas estão precisando um pouco realmente do seu salário. Não, não, não. Você sabe... Porque, cara, é impressionante. Você sabe o que é? É que o quanto é rico os nossos encontros, os nossos papos. Eu tenho paixão de vir para cá, porque eu saio daqui enriquecido. Quer dizer, são pelos convidados, é a parceria que eu tenho com o Anderson. O que eu aprendo com esse cara é uma coisa enlouquecedora. Enlouquecedora. E ter um momento como esse, porque, poxa vida, eu na qualidade de consultor, dentro das empresas, quem me conhece sabe, a minha luta com relação justamente a você valorizar o indivíduo por quem ele é, por como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Não engessá-lo. O que nós precisamos hoje é essa consciência, é perfeito isso. O que você pode oferecer para a minha empresa? E é nisso que eu vou buscar e é nisso que eu vou te explorar. Não naquilo em que você não tem. Não é um padrão engessado que é a pessoa vestidinha, falando, pensando de uma certa maneira. Ao contrário, uma empresa para crescer hoje, ela precisa da diversidade. Pessoas que pensem diferente. Pessoas que tragam ideias. Que elas não tenham medo, tá? De serem empreendedoras do seu espaço. Não dentro da teologia do empreendedorismo, que você pode ter uma empresa como seu patrão. Não pode, tá? Poucos terão uma empresa como aquela que você trabalha. Pronto. Agora, você pode ser o cara sendo executor das suas tarefas, da sua função, dessa empresa. E você pode pensar, você pode abrir, você pode, sabe, renovar. E as empresas que não estiverem abertas para isso, elas estão enfadadas à morte. Porque o mercado hoje, o que ela precisa, é de gente que faça, gente, o que nós estamos fazendo. Posso fazer uma ampliação desse leque aí? Sim. Por favor. Vamos lá. Você sabe que eu tenho uma posição absolutamente crítica, né, ao tipo de administração que a gente tem ao longo dos últimos anos. Não só dessa, não. Dessa, eu desgosto especialmente pelo caráter da pessoa que está lá na frente, né? Mas as outras também que se passaram eram muito ruins. E justamente por isso, porque esse mesmo pensamento que esses caras estão falando aqui, de você ter pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, né, absolutamente capazes naquilo que estão nos empenhando, esse pensamento, ele não pode ser um pensamento exclusivo da iniciativa privada. Ele tem que estar no poder público. Por isso, a gente está vivendo tanto disparate, por isso a gente está vendo tanto desrespeito à nossa população dentro da máquina pública. Porque a máquina pública, ela virou o lugar de qualquer um. Máquina pública não é lugar de qualquer um. As pessoas estão perdendo a essência da máquina pública. Para gerir uma cidade, para gerir um Estado, para gerir um país, os melhores é que deveriam estar lá. E não os cabos eleitorais, e não aquele que fez um favor para você na eleição, não aquele que conquistou 50, 60 mil votos para você durante o processo eleitoral. Inverteram seus valores. Esse pensamento de valorizar o melhor, a pessoa, o indivíduo, tem que estar embutido também no poder público. Porque não há a menor possibilidade de uma pasta que tenha a sua necessidade, quase que singular, ali na administração pública municipal, não há a menor possibilidade daquela pasta se sobressair e ter um bom resultado para a população, se nós não tivermos pessoas ali capacitadas para tal, apaixonadas por aquilo que fazem. E o pior de tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso município, no Brasil inteiro. gente despreparada, fazendo aquilo que não deve estar. Cabo eleitoral serve para pedir voto. Cabo eleitoral não serve para ser secretário. Nunca. Em lugar nenhum. Muito menos na nossa cidade. Então, o que falta é esse carinho, é esse desprendimento do gestor público, que tem que ser um cara com esse pensamento, de valorizar o outro, e não de valorizar aquilo que o outro pode te dar. Se a gente continuar tendo gestor público, valorizando aquilo que o outro pode dar para ele, a gente vai continuar vivendo esse disparate todo que a gente está vivendo aí politicamente, tendo governador preso, prefeito que deveria estar preso, solto, essas coisas, comprando liminar, com o nosso dinheiro, essas coisas que a gente está vendo aí. Não tinha necessidade nenhuma. E a gente é responsável por isso. Porque nós somos os empresários dessa empresa chamada Teresópolis. Nós somos os gestores dessa empresa chamada Teresópolis. O dinheiro público de Teresópolis não é o dinheiro de qualquer um. É nosso. Tem dono. O dinheiro público não é algo subjetivo. É algo muito concreto. Tem dono. Muitos donos. 176 mil donos, para sermos mais exatos. E aqui precisamos ser o gestor do nosso município, com esse carinho que eles estão falando. Senão vai ficar difícil. Gente, pegando carona aqui, o ressentido, o ressentido ele joga com o poder. Joga. Ele não vai, ele não tem o cooperativismo. Não, é o poder pelo poder. É o poder pelo poder. É o que o Paulo sempre fala, o poder pelo poder. E aí, é importante que você no universo político, ou mesmo da iniciativa privada, quando você fala da concorrência, cara, é fantástico, porque todo mundo é unânime dizer, eu adoro a concorrência, eu quero mais é que role a concorrência. Isso é verdade. Mas você está falando da concorrência, do cara que está abrindo o negócio, ou da cidade vizinha, que bacana, que legal. Agora, o problema, gente, é o seguinte, é que o ressentimento, ele começa a gerar concorrência dentro de casa. É o empresário que ele concorre com o seu funcionário. É o prefeito que concorre... Com o secretário. Com o secretário que concorre com o cidadão. Mas sabe o que acontece? Todo cara que tem que chegar para o funcionário e dizer o seguinte, quem manda aqui sou eu, ou quem é o gerente aqui sou eu. Meu irmão, já a maior prova de que você não é aquilo que você diz, porque quem é não precisa dizer nada para ninguém. Isso aí. Só a tua presença. Só a tua chegada. Só você está ali, você é representação daquilo que de fato você está verbalizando, porque você não é. Porque se você é, só a tua presença prova aquilo. Então, ou seja, aquela ideia de que hoje a gente vive um processo de engessamento, e cada vez mais, a gente clama por criatividade. Clama por criatividade, por inovação. Mas vive sempre clamando, sempre vivendo mais do mesmo. Repetindo as mesmas práticas. E aí, meu irmão, esse eterno retorno do mesmo, essas práticas que são recorrentes, é insolúvel. Então, você vai continuar vivendo o mesmo processo dentro do seu ambiente, na sua empresa. E eu ainda digo para você, coloque como fundo musical. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Porque assim, vai ser o fundo musical. Bom demais. Gente, não poderíamos terminar de forma melhor. Eu quero agradecer mais uma vez esses grandes amigos que aqui estão. Na quinta-feira é sempre um dia especial. A gente tem essa possibilidade de dar uma divagada. Bastante. A gente divaga bastante. Bom demais. Kleber, obrigado pela sua presença mais uma vez. Nossa. Você chegou atrasado hoje. Fala para mim, Thiago. Eu vou repetir uma coisa. Chegou atrasado hoje. Mas, independente de qualquer coisa, o meu prazer é quase sexual com esses caras. Dona Marlene. Dona Marlene. Já vai chamar pela mãe. Olha lá. Olha lá. Apelação. Foge. Ele chama pela... Minha mãe. Ele chama para minha mãe me dar bronca. De novo aquela coisa da bola. Da bola. Vou falar com a tua mãe. Vou falar com a tua mãe. Pastor, fiquei sabendo se você foi na Assembleia de Deus. Estava lá, cara. Galera, gente boa pra caramba. Assembleia de Deus central, né? Daqui. Que bacana. De interê. Galera, muito gente boa. Pô. Pode contar comigo. Pastor Israel. Isso aí. Nosso amigo Natan. Legal. Um abração pra eles lá. Bacana. Pastor Tiago está em todas... Ah, ele está todo. Está correndo a cidade toda, gente. Daqui a pouco é o nosso prefeito. Opa! Opa! Não quero mesmo. Gente, obrigado pela participação de vocês. Bom, eu quero me despedir de você que está em casa, né? Que nos aturou esse tempo todo, né? Sua paciência. Muito obrigado. Deixar um registro muito especial aí ao pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. YouTube. Lembrando, mais de dois mil vídeos pra você lá disponibilizados. Pra você assistir a hora que você quiser no nosso canal. Que está batendo recordes aí de visualizações. Obrigado pra você. Que está nos assistindo. E também, né? Acompanhando pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Está tudo lá à sua disposição. Amanhã tem mais. A gente fecha a semana, né? Com nossa gama de convidados de novo. Como a gente viu hoje. E encerrando bem a nossa semana. Logo mais, a gente se encontra no Jornal Diário Direto da Redação. Trazendo tudo que é notícia em nossa cidade e região. Grande beijo pra você. Obrigado pela companhia. E até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.